Os democratas cristãos alemães querem impedir os refugiados de aceder ao salário mínimo durante pelo menos meio ano. A controvérsia proposta apresentada pelo partido de Angela Merkel e justificada com a necessidade de integrar os migrantes no mercado de trabalhos é contestada pelo Partido Social Democrata, parçário de coligação. A introdução do salário mínimo na Alemanha foi o cavalo de batalha do SPD durante a campanha para as legislativas de 2013 e trabalhar no país por menos de 8,5 euros por hora passou a ser ilegal a partir de 2015. A secretária-geral do SPD diz que o partido não vai permitir cortes no salário mínimo para os refugiados. Pessoas que adianta já enfrentam dificuldades para encontrar trabalhos. Já a CDU diz que a medida poderia encorajar os empresários a contratar refugiados. A proposta vai ao encontro de uma das recomendações feitas pelo Fundo Monetário Internacional há menos de um mês e que incentivava o tratamento diferenciado entre refugiados e cidadãos europeus. Um refugiado sírio a viver na Alemanha diz ter conhecido pessoas simpáticas e que está a trabalhar não tanto pelo dinheiro que recebe, mas para mostrar que os refugiados são bons profissionais nas mais diversas áreas. Acrescenta que é importante mudar a forma como as pessoas olham para os refugiados. Em 2015, a Alemanha recebeu mais de um milhão de migrantes e o número de requerentes de asilo não para de aumentar.